E olho de cima a baixo, eu vou ter uma ampla visão, se eu ver que vai vir o movimento, eu escondo, ok? Mas em nenhum momento eu já posso fazer a esquiva na frente, tapando o meu campo de visão, como que eu vou ver, como que eu vou enxergar o meu oponente, como que eu vou saber o que é que ele está fazendo, ok? Então, eu acho, tenho plena certeza, que ele é mais útil, isso aqui, ok? Aqui, eu não vejo utilidade nenhuma, eu vejo uma dificuldade, porque vai fechar, vai cobrir minha visão. Eu não vou estar vendo o que está acontecendo na minha frente, ok? Outra coisa, eu estou ouvindo as pessoas falarem que isso aqui, no meu tempo, isso aqui é queda de quatro, não tem nada a ver com caranguejo. Caranguejo, deixa ele na maré, ok? Não vamos dar nome aos movimentos que já existem, ok? Queda de quatro. Eu estou sendo um pouco crítico, porque tiveram grandes mestres que trabalharam, deram sua vida pela capoeira, para conseguir o que temos hoje. E hoje eu estou vendo pessoas dando nome a movimentos que já existem. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito, ok? O que já foi criado, já foi, já foi escrito, já está na história. Não adianta vir com conversinha falando que é quedinha de caranguejo, andada de caranguejo, não tem nada a ver com isso não, pô. É queda de quatro, é queda de quatro. Ok? Eu estou achando isso uma falta de respeito com os mestres que trabalharam, deram sua vida, para a capoeira chegar onde ela está hoje. Mas voltando ao assunto, ok? Vamos lá, esquiva na frente, vai ser a primeira. Ok? Esquiva atrás, ela vai estar na base. Eu só vou girar meu corpo na lateral, vou dividir o meu corpo no meio dos meus joelhos. Aqui, ó. Esquiva atrás. Para fazer a esquiva atrás, eu estou mostrando de frente, senão não dá para ver. Não vai fazer isso aqui não, ok? Esquiva atrás, a posição das pernas, você vai descer aqui, ó. No meio, plantado no meio. Então você vai, esquiva na frente. Esquiva na frente. Base. Esquiva atrás. Eu desço no meio. Ok? Eu divido, como se eu estivesse sentando em uma cadeira. Ok? Eu apoio bem a minha cintura, para estar em uma base, para não estar relaxado. Ok? Boto a mão na frente, eu não escondo minha cabeça não. Ok? É o mesmo procedimento da esquiva na frente. O cotovelo, ele vai na altura do queixo aqui, ó. Na altura do queixo, do maxilar. Ok? Eu não boto ele na frente, senão vai dificultar a minha visão. Eu boto ele aqui, ó. Inclinado na frente. Eu volto na base. Ok? E a terceira, esquiva na lateral. Eu estou na base. Eu venho na lateral. E, deito na lateral. Não importa o lado que você vai deitar, direito ou esquerdo. É como você escolher, na decorrência do jogo, ali na situação. Mas o treino, lá, ó. Recapitulativo aqui, ó. Vamos recapitular. Vai ser, esquiva na frente. Ok? Esquiva atrás. Ok? Esquiva na lateral. Entenderam? Compreenderam mais uma vez, ok? Para a gente fazer tudo isso em seguida. Base. Esquiva na frente. Eu vou só apoiar a mão que está na lateral, no chão. E vou deixar meu joelho ficar inclinado. Ok? Esquiva atrás. Eu vou girar na lateral. Eu vou descer no meio. Eu recuei para fazer essa esquiva. Esquiva na lateral. Está atrás. Eu venho bem na lateral. Na paralela. E desço. Mas eu já desço deitando em cima de um dos lados. Porque esquiva na lateral. O corpo tem que seguir uma das laterais. Ou direita ou esquerda. Não pode. Chega aqui e fica aqui no meio, ó. Não é isso aqui não. Não tem nada a ver. Vamos gingar. Devagarzinho. E fazer as três em seguida, ok? Vamos lá. Para. Para. Na frente. Atrás. Na lateral. Ginga. Relaxa as pernas na ginga. Ok? Stop. Para. Na frente. Atrás. Lateral. Ginga. Vamos lá. Ginga. Relaxa. Stop. Na frente. Esquiva na frente. Esquiva atrás. Esquiva na lateral. lateral. Ginga. Ginga. Stop. Na frente. Atrás. Lateral. Ok? Essas três esquivas. São as esquivas básicas. Que temos na capoeira. Que foi criada. por mestre bimba registrada. Essas são as esquivas. Depois tem saídas. Não vamos confundir esquiva com saída. Ok? Essa na minha época. Tinha o exame. A gente tinha que fazer as esquivas. E falar o nome de cada uma. Fazia parte do exame no meu início. Ok? Meloa de frente. Base da Ginga. Ok? Você pode sair de trás. Lateral. Trocando de perna. Ok? Ou avançando. Um passo na frente. Para chegar mais próximo do seu alvo. E... Meloa de frente. E um passo para trás. Ok? Tem ela. Vamos dizer. Recuando. Deslocando. E avançando. Vamos fazer... Cinco cada. Primeiro com o pé atrás direto. Só com o pé atrás. Bora. Uma. Dois. Vamos lá. Vai buscar lá. Três. Não deixa ultrapassar muito na lateral. Chegou na diagonal, você fecha para ganhar tempo. Ok? Quatro. Cinco. Agora vamos fazer na lateral, trocando de perna. Aqui está atrás. Vai na lateral. Aqui estava na base. Ela avança. E volta. Ok? Vamos lá. Devagarzinho. João. Um. Dois. Três. Vamos lá. Alonga bem a perna. Para aquecer também. A última. Ok? Agora, meloa de frente. Avançando. Um passo. Base. Passo na frente. Uma. Volta. Vamos lá. Um passo. Meloa de frente. E volta. Devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Troca de perna. Vamos lá. Vamos começar com ela. Saindo de trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deslocando na lateral. E trocando de perna. Lateral. Um. Ok. Agora, avançando. Ok. Ok. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi só um aquecimento. Um pouco de alongamento com as esquivas. Se liga aí. Que da próxima vez. Tem mais. Valeu gente. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para ajudar aí. E até a próxima. Falou. E aí. Um. E aí.